O Linha Direta e Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. No programa de hoje você vai ver a história de uma mulher que se tornou amante de um homem casado e que nunca se conformou em ser apenas a outra na vida dele. Com o tempo o amor se transformou em ódio e o desejo em vingança. Rio de Janeiro, 30 de junho de 1960. Taninha parece pressentir que algo está para acontecer. É o dia do crime. Taninha estudava num colégio que funcionava nesta casa, no bairro da Piedade. Na época, a escola não tinha telefone. Duas e dez da tarde. Uma mulher liga para um vizinho da escola. Alô? Alô, dona Marlene? Sim, sou eu mesma. Aqui é a mãe da Taninha, aquela menina do jardim de infância que ainda usa chupeta. Ah, sim, dona Nilza. Ela mesma. Pois não. O caso é o seguinte, dona Marlene, eu tenho um médico na cidade, eu não vou poder buscar a minha filha. Eu estou mandando uma vizinha minha buscar a Taninha mais cedo. O nome dela é Odete, a senhora pode entregar a menina para ela. Ah, sim, claro. A senhora pode ficar tranquila. Tá bom, obrigada, hein? Nada, até logo. Até logo. Senhora? Senhora, por favor, a senhora Marlene está? Sou eu mesma, diretora da escola. Ah, sim. Eu sou Odete, vizinha da dona Nilza. Ah, pois não. Eu vim buscar a Taninha. Ah, ela falou comigo. Um momentinho só, por favor. Ô, Braninha. Taninha, querida. Oi, Taninha. 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 Isso mesmo, essa almoça, querida. Vem. Ah, isso é sim. Ah, ela veio com você. Vem, vem, vem. Vem. Ah, mas você usa o chupinho da cana de fora. Ah, ela adora. Ela adora. Vem, querida. Vai. E vou te levar para casa, tá? Vem, você vai embora com ela, querida. Isso. Dá tchau. Tchau, Taninha. Tchau. Dona Marlene. Nilza, a mãe de Taninha, chega para entregar a merenda da menina. Ué, a Taninha já foi embora para casa. A sua vizinha veio pegar a menina. Você tinha combinado? O que foi, Nilza? Tchau. Nós sumimos, é o que eu faço. Tá. Tô aqui com Dona Marlene. Nilza avisa o marido Antônio que a filha Taninha sumiu. Tchau. Dona Marlene, eu tô indo daqui, se não é delegacia. Você quer que eu te acompanhe, minha filha? Não, obrigada, Dona Marlene. Eu prefiro sozinha. Até aquele momento, ninguém sabia quem era a mulher que tinha sequestrado Taninha. Mas pela descrição da diretora da escola, uma pessoa desconfiou de quem poderia ter levado a menina. Antônio, você faz ideia de quem possa ter feito isso com a sua filha, não? Olha, eu já disse ao delegado que eu não tô assustado. E que não vai acontecer nada com a minha filha. Essa mulher que foi lá na escola, ela, na verdade, é uma namorada minha. Mas a minha mulher não pode saber. Porque senão, eu acabo o meu casamento, né? Sei. Mas você tem certeza disso? Tenho, tenho. Ela vivia me ameaçando. Olha, eu sei onde ela mora. Jacarepaguá. Jacarepaguá? Sim, sim. Olha, ela só roubou a minha filha pra me assustar, pra me amedrontar. Mas ela não vai fazer nada, entendeu? A mulher morava neste prédio. O nome da mulher era Neide. Ela tinha 22 anos e morava com os pais. Neide trabalha como comerciária no centro da cidade. Ela é leitora diária da coluna do jornalista e escritor Nelson Rodrigues. As vidas de Neide e Antônio vão se cruzar. Você gosta dessas histórias, né? Gosto por quê? Curiosidade. Eu achava que uma mulher como você pudesse se interessar por esse tipo de coisa. Você não me conhece? Mas gostaria de conhecer. O que é que eu faço? Não gostei muito dessa história de hoje, não. Prefiro aquela da mulher que ia se casar e se apaixonou por um gorila. Você gosta do meu senhor Rodrigues? Neide e Antônio passam a se encontrar com frequência. É seu? Praticamente. Praticamente como? Está pagando a prestação? Mais ou menos. Como você é misterioso? Na verdade, é da companhia. Mas fica comigo. Ah, bom. É bom. Gostou do passeio? Muito. A gente se vê amanhã? Se você quiser. Que tal a gente aproveitar a hora do almoço amanhã e ir na casa daquele meu amigo? Ele está viajando e eu tenho as chaves. Pode ser. Durante três meses, eles se encontram praticamente todos os dias. Antônio guardava um segredo. Era casado e pai de duas filhas. Neide pressentia alguma coisa, mas não tinha coragem de perguntar. Com o tempo, ela descobriu o que Antônio tentava esconder. O Antônio é casado e tem duas filhas, sabe? Tá bom, tá bom. Vou fazer o que você está me pedindo. Mas não vai ser de uma hora pra outra. Também não vai ser da noite pro dia. Você vai precisar de uma senhora. Eu te dou uma semana. Você está louca? Completamente. E é como é sua. Você sabe que eu mataria por você que morreria por você? Eu não posso mais me ver se fardo de ser sua amante. Olha quem chegou. Os meses passam. E Antônio não se separa. Vem cá, vem. Vem cá, não tinha uma zonca. Tudo bem? Bemzinho? Bem. O que vocês fizeram? O dia tudo, hein? Eita, brincou? Brincou de que, meu Deus? De boneca? Neide perde a paciência e resolve pôr em prática um plano. O primeiro passo é descobrir onde mora Antônio, o amante. Olha essa desculpa, viu? Na casa está uma bagunça. Eu estou sozinha com as crianças. Sabe como é que é, né? Senta. Fica à vontade, por favor. Meu nome é Nilza. Você não se lembra mesmo de mim? Não. A gente foi colega no Duque de Caxias. É? É, no Duque de Caxias. Poxa, Nilza. Desculpa. Mas realmente eu não consigo me lembrar. E que coincidência, a gente tem o mesmo nome, não é? É. Eu acabei de fazer um café. Só um estandinho que eu vou trazer, tá? Obrigada. Não é possível que eu não consiga me lembrar de você. Tudo bem. Tudo bem, não tem problema. É, não importa. Eu odeio muito mesmo. Certo. Na verdade, eu vim aqui por um outro motivo. Eu queria te pedir um favor. Eu queria que você me ajudasse a conquistar o seu irmão. Obrigada. As visitas de Neide se tornam frequentes. Ela ganha a intimidade e a confiança de Nilza, mulher do seu amante. Nilza? Você é feliz com o seu marido? É, muito. Quer dizer, a gente tem aqueles probleminhas de todo casal, né? Mas a gente é feliz, sim. Graças a Deus. E o que ele mais gosta no mundo? Ah, é a Taninha. Nossa, ele é vidrado na filha, é louco pela menina. Ao visitar uma amiga perto do matadouro da Penha, Neide percebe o movimento dos urubus. Ô! Me diz uma coisa. Pra onde esses urubus? Neide continua a viver sua paixão clandestina com Antônio. Um dia, ela resolve contar o que sabe. Antônio? Hum? Você gosta mesmo da Nilza? O que você falou? Tá assustado porque eu sei o nome da sua mulher? Minha mulher? É, a sua mulher. Como é que você descobriu? Eu fui na tua casa. Eu falei com ela. Bonitinha, né? Aliás, a Solange e a Taninha também são os amores. Principalmente a Taninha. Meu amor. Essa história vai ter que mudar. Eu já tô perdendo a paciência. Você me prometeu que ia largar a sua mulher, lembra? Já faz algum tempo. Eu já te disse que eu não quero mais ser sua amante. Peraí, Neide, calma. Calma, não. Eu não aguento mais esperar. Eu vou te falar pela última vez, Antônio. Preste atenção. Ou você larga a sua mulher e vem viver comigo. Ou eu mato toda a sua família. Essa eu não vou lá. Antônio não acredita, mas Neide está decidida a matar. Essa que eu vou levar. Esta primeira arma foi uma arma calibre 22. Em conversa com colegas do seu trabalho, lhe foi dito que a arma 22 não tinha uma potencialidade muito intensa. Quer dizer, que não podia não produzir morte imediata. Neide voltou à loja e comprou um revólver calibre 32. Sentindo-se rejeitada por Antônio, Neide tinha apenas um desejo. Desejo de vingança. Ela decidiu então matar Taninha, a filha do amante. Aquele era o dia do crime. Ela ligou para o colégio onde a criança estudava e disse à diretora que era a mãe da Taninha. E que naquele dia ela não podia ir buscá-la no colégio. Como já tinha conquistado a confiança de Taninha, foi fácil para Neide se aproximar da menina. Vou te levar para casa, tá? Vem, você vai embora com ela, querida? Isso, dá tchau. Tchau, Taninha. Tchau. Antes do crime, Neide ficou seis horas ao lado de Taninha. E percorreu com ela cerca de 12 quilômetros. Este é o conjunto residencial do IAPI no bairro da Penha, onde morava Zizélia. Uma amiga que Neide foi procurar. Boa tarde. Tchau, Neide. Eu sou da minha mãe. Tá, daqui a pouco a gente vai encontrar com ela, tá? Agora a gente vai na casa da tia Ziza, que tem um gatinho. Você não quer ver o gatinho? Então vá. Cinco da tarde. Neide já está com Taninha há mais de três horas. Achei a revista que eu queria te mostrar. Essa aqui vai ter um... Neide, quem é essa minha, né? Ah, é filha de uma amiga minha que mora em Cavalcante. Ah, mas me conta as novidades, vai. As amigas conversam amenidades por um bom tempo. Uma urininha baixinha. É quando Neide tomou uma atitude estranha. É, é... Ziza, eu não trouxe uma tesoura? Ah, esse é o modelo. É, eu gostei. Vai gostar, Neide. Muito bem, você, Ziza. Pode tirar esse, tem aquele. Neide, você está maluca. A mãe dessa menina, ela vai te matar. Isso, calma, Ziza, fica calma, tá? Ela é muito minha amiga. Aliás, foi ela, foi ela que me pediu para fazer isso, tá? Fica calma, porque... Oito da noite. Neide sai da casa da amiga. Ela já está com Taninha há seis horas. Quanto é? Isso é álcool, porque você vai ficar doentinha e eu vou fazer um remédio para você. Vamos? Vem, Taninha. Vem. Oito e meia da noite. Vem. Neide caminha com Taninha em direção aos fundos do matadouro da Penha. Não precisa ter medo não, que eu estou aqui com você. Vai te matar. Vem. Fica quieta, cala a sua boca. Fica quieta. Você sabe o Lizzie? Ouvi. Não parece barulho de tiro. Eu vi nada com as bandas. Funcionários do matadouro ouvem o disparo. Meio. Eu vi nada com as bandanas. Eu vi nada com as bandas. Neide ateia fogo na criança. Jane. Meio. cranelo e peitão. Não parece barulho. Quem for know? Amém.